O programa começou em junho e como o próprio nome diz, o número de formadas no Mil Mulheres do Sebrae São Paulo já supera o planejado. Esse programa Mil Mulheres é extremamente importante. O Sebrae está muito feliz, eu estou muito contente de estar aqui em Campo Limpo hoje nessa turma. Nós estamos comemorando que batemos a meta, superamos a meta. O programa chama Mil Mulheres, nós já estamos com mais de duas mil mulheres matriculadas no nosso curso, inscritas no nosso curso. Curso extremamente importante, guerreiras que estão aqui, que poderiam estar em qualquer lugar hoje à noite, estão aqui se capacitando, se preparando, se empoderando. Ele vem para dar oportunidade para mulheres em situação de vulnerabilidade social se inserirem no mercado de trabalho, empreenderem e se recolocarem também nas vagas disponíveis para o mercado. Então é uma capacitação com temas de empreendedorismo, onde a gente consegue dar para essas mulheres uma outra oportunidade. Nosso objetivo é transformar a vida dessas mulheres. Mulheres em situação de vulnerabilidade social têm no empreendedorismo uma oportunidade para transformar suas vidas. As mulheres participam do programa através das organizações que são padrinhos do programa. Então são diversas ONGs, entidades, prefeituras que podem acolher essas mulheres e o Sebrae faz a capacitação nesses locais. Lembrando que as capacitações são feitas na zona norte e zona sul da capital de São Paulo. Eu agora estou conseguindo me sentir amparada, um suporte financeiro e até emocional mesmo, porque a gente se lança no mercado para levar os nossos produtos, mas a gente não tem muita experiência ainda, muita bagagem. E quando você se depara com um curso desse, você se sente preparada para enfrentar o mercado. É perfeito, né? Além de ser um programa gratuito, que a gente está tendo essa oportunidade, de aprender um pouco mais. A gente sabe que nunca a gente sabe tudo, 100%. A gente sempre precisa de mais conhecimento e poder passar, ajudar as nossas amigas que estão do lado. E a gente consegue fazer isso na prática, na feira que a gente está podendo participar. Então acho que é fundamental você agarrar todas as formas e possibilidades que eles te dão, né? Então acho que tem que vir sim aqui, tem que fazer o curso todos os dias, que vale muito a pena, gente. Estou achando incrível. Assim que eu soube, eu já corri para me inscrever, porque eu sei que vai melhorar os meus negócios, né? Estou me realizando como pessoa, me descobrindo como empresária. Envolve muita coisa, envolve tudo, profissional e pessoal. Para toda participante, material distribuído. Um para cada dia da semana. Nós temos cinco dias de capacitação. Começamos com planejamento, formação de preço, controle financeiro, inovação e terminamos com vendas, né? Como fazer a inscrição? Para se inscrever, nós temos o link aí abaixo. Vocês vão visualizar o link de inscrições das turmas que estão abertas. E a gente pede para correr lá, se inscrever e participar desse grande projeto. Totalmente gratuito, o programa Mil Mulheres conta com o apoio de parceiros como a Cielo, a De Sampa, Instituto Center Norte e Ministério Público do Estado de São Paulo. O programa Mil Mulheres, ele vem, na verdade, para consolidar, para dar o laço em todo o trabalho que o SEBRAE já faz com mulheres empreendedoras, com mulheres mães, mulheres chefes de família, em todos os seus escritórios. E aí vem o programa Mil Mulheres, com trabalho de inclusão, com o objetivo incrível de transformar a vida dessa mulher através do empreendedorismo, através do conhecimento. Tanta vontade de aprender e crescer emociona. A vocês, mulheres, todo sucesso do mundo. Fiquei emocionado hoje aqui com os depoimentos que eu ouvi das mulheres que estão aqui, de todas as idades, algumas da idade da minha mãe, algumas da minha idade, algumas mais jovens, todas buscando melhorar de vida. Música Música Música